E aí gente, tudo bacana? O Bradesco trouxe a gente pro Lollapalooza Brasil de novo! E a gente ama essa parceria, porque a nossa missão aqui é conhecer as pessoas, saber o que elas estão sentindo aqui no Lollabr. Exatamente, tem uma galera que tá aqui pela primeira vez, tem uma galera que já veio e já voltou, tipo a gente e o Bradesco que tá aqui pelo segundo ano consecutivo. Porque aqui todo mundo é igual. Vir sempre pro Lollabr me fez ver que é um festival com bastante diversidade. É só acompanhar as redes sociais do Bradesco e utilizar a hashtag todos pro Lollabr!